Bom pessoal, estamos aqui hoje com uma TV Philips, olha aqui ó, de 20 polegadas. É uma TV bem antiga pessoal, mas o importante aqui é a dica que eu vou passar para vocês dessa TV. Bom pessoal, a dica dessa TV aqui é o seguinte, olha aqui o modelo dela, 20GL 1343, bem antiguinha. Poderia ser aqui uma LG, uma Sempre Toshiba, uma Philips igual essa, uma CCE, qualquer marca, o procedimento vai ser o mesmo, certo? Então aqui, olha aqui ó, vou mostrar para vocês aqui ó, na chave, olha aqui ó, a voltagem do 110 está vindo na chave, não é? Ó, vou desligar, vou ligar a chave para vocês verem, olha lá. O 110 está entrando aqui na chave, está saindo, só que a TV, olha aqui ó, ela não liga nada, certo? Tanto faz aqui ó, você ligar ó, a TV não liga, não acende nem o LED aqui ó, do stand-by ó, né? Se você usa o controle remoto também, nada acontece, não tem som, não tem nada aqui, certo? Nós vamos então aqui ó, é... Nós vamos então aqui medir, né, as voltagens, nesta placa, desde, desde aqui ó, esse capacitor grande, né? Que é da fonte primária, fazer as medidas aqui da, na placa, né? Desde o capacitor grande que eu mostrei para vocês, ver se tem os 180 volts aqui, né? E daqui nós vamos medir se a voltagem está chegando aqui ó, no pino 2 desse playback. Se está saindo a voltagem, está vindo aqui para o transistor horizontal, né? Então, nós vamos medir o que? Vamos medir se tem voltagem. Vamos ver aqui, vamos ver se tem a voltagem aqui ó, no capacitor. Tem mais de 200 aqui pelo jeito, vamos ver, olha aqui ó, é... Essa voltagem aqui, olha aqui ó, está um pouquinho alta aqui, né pessoal? Está dando mais de 180, mas... Como o aparelho está todo desligado, não está tendo consumo nenhum, vamos considerar essa voltagem ali como uma voltagem normal, certo? Vamos ver se está chegando a voltagem aqui ó, no pino do playback. Ou então, né ó, depois do transformadorzinho, né? Tem uns capacitores aqui também ó, e daqui... Aqui está escrito aqui pessoal, olha aqui onde ela vem aqui ó, 70 volts. Vamos ver aqui se essa voltagem tem. Agora vamos colocar aqui na... Vamos deixar ali já na... No jeito ali. E vamos fazer a medida. Vamos ver aqui ó, se tem os 70 volts que está falando que tem que ter aqui ó. Ó, não tem nada. Aqui também ó, está escrito 70, também não tem nada. E daqui ela vai vir aqui ó, no pino 2 do playback. E também, olha aqui ó, não tem voltagem nenhuma. Aqui pessoal, teria que ter aqui ó, os 70 volts que está falando que tem aqui, está vendo ó. Essa voltagem aqui pessoal, de 70 volts, ela teria que ter aqui ó, certo? É uma alimentação que fica aqui ó, no playback, né? Quando você liga a chave, essa voltagem tem que ter aqui, certo? 70 volts. Depois que o televisor liga, aí é que vai sair uma voltagem maior aqui ó, que vai para o transistor horizontal. Que aí a medida já é outra medida aqui ó, não é essa medida de 200 quando o televisor está ligado, certo? Teria que estar chegando essa voltagem aqui ó, de 70 volts e ela não está vindo. Nós vamos então, fazer o que? Vamos desligar esse meter aqui, e vamos colocar um outro meter. Vamos desligar o televisor, porque agora ó, nós vamos medir aqui se tem algum curto, né? Que está fazendo com que essa voltagem não chegue aqui no playback. Conforme a gente já mediu aqui né pessoal, a voltagem não está chegando aqui. Então nós vamos fazer o que aqui ó, nós vamos medir o porquê que essa voltagem não está chegando aqui. Se existe algum curto aqui ó. Então nós vamos pegar o meter aqui ó, o analógico. Vamos colocar aqui em escala X1. E vamos ver, olha lá ó. Nós vamos medir curto, vamos ver aqui ó, no negativo ao CI aqui ó. No pino central do CI aqui ó, do meio, como a gente vê ó. Está medindo um curto aqui ó, né? Olha aí ó. E se a gente botar aqui ó, no playback também, olha lá, também vai medir curto, certo? Aqui ó. Qualquer um que eu colocar aqui que vem a voltagem da fonte aqui né, vai medir curto. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos desligar o pino central aqui ó, do transistor horizontal. E vamos ver se esse curto vai sair então. Bom, desligado aqui então o pino central do transistor. Nós vamos ver que, olha aqui ó. Se eu botar aqui ó, vai dar curto né. Agora aqui ó, a gente vê que já não existe mais um curto aqui ó. Olha aqui ó. Não existe mais curto. Então, esse transistor aqui ó, não é o problema. Esse transistor está bom, está medindo certinho, certo? Vamos ver se continua o curto aqui no playback. Olha aqui ó. No playback o curto continua. Aqui no pino 2 aqui é onde entra a voltagem que vem da fonte aqui ó. A fonte está chegando aqui ó, no pino 2 está encontrando um curto aqui, olha aqui ó. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos desligar agora o pino do playback, né. Vamos desligar o pino do playback e vamos ver se vai sair o curto. Bom, então pessoal, desligado o pino do playback aqui, nós vamos ver né, se continua o curto aqui. Aqui ó, no pino que sai para o transistor, o curto continua no playback, né. Aqui também onde sai a voltagem para o RDB aqui ó, da plaquinha da tela, do tubo, também está em curto. Porque faz parte do mesmo enrolamento aqui ó. A entrada, a saída para o horizontal e a saída para o RDB aqui ó. É o mesmo enrolamento, certo? Agora nós vamos medir aqui ó, que eu desliguei a perninha do transistor. Vamos ver que agora aqui pessoal ó. Aqui ó, já não existe mais curto aqui na fonte, está vendo? Desligado a perninha do playback, o curto saiu ó, já não existe mais curto aqui ó, na perninha do playback, está vendo? Olha aí ó, aqui já não vai dar nada. Agora aqui ó, se eu medir aqui na perninha do, no terminal do playback, olha aqui ó, o curto continua. Mas embaixo na solda, olha lá ó, não tem mais curto ó. Vamos colocar aqui invertido que é melhor pessoal, não tem curto. Aqui no terminal do playback, olha lá ó, tem o curto e aqui ó, não tem mais curto, certo? Então agora pessoal, nós vamos ligar o televisor, porque eu desliguei aqui o transistor horizontal, o curto continuou, certo? O curto continuou aqui ó, onde vem a voltagem né, que a entrada é aqui no playback. Desliguei o playback, o curto continua no playback, mas aqui ó, onde vem a tensão da fonte, já não tem mais curto. Já liberou esse circuito daqui pra cá, já está liberado, certo? Então vamos ligar o aparelho agora, que essa voltagem, se tiver tudo normal a fonte, vai ter que aparecer aqui ó, certo? Vamos ligar aqui então. Aqui vamos colocar no 200 ó, no digital 200, voltagem, voltagem contínua, certo? Então vamos medir aqui ó, onde está marcando aqui ó, que tem 70 volts. Olha aqui ó, a voltagem já apareceu aqui onde está escrito 70 volts ó, certo? Está dando um pouquinho a mais ali pessoal, porque a televisão está sem, está desligado o playback, está todo desligado aqui, certo? Por isso que essa voltagem está batendo um pouquinho acima. Mas geralmente é assim mesmo, bate um pouquinho acima, nunca é a voltagem certinha, certo? Principalmente quando está com defeito. Então a gente mede assim ó, a voltagem aqui é 70, está chegando 90, mas está normal, certo? Então a gente vai medir aqui ó, aonde vem a voltagem aqui na perninha do playback, olha aqui ó. Na perninha não, na solda do terminal do playback. A voltagem chegou pessoal, só que aqui ó, não vai sair por quê? Porque eu desliguei o playback, está vendo aqui ó? Essa perninha aqui está desligada, então essa voltagem, ela vai chegar, mas o playback está desligado, então não vai sair voltagem nenhuma. Como o playback está em curto, se eu ligar essa perninha aqui, essa voltagem aqui ó, vai desaparecer, certo? A TV vai entrar em proteção e essa voltagem não vai vir mais aqui ó, não vai aparecer. Aqui também ó, não tem tensão, por quê? Porque para ter tensão aqui no transistor horizontal, o playback tem que estar bom. Se o playback está bom, essa voltagem vai entrar aqui no playback, vai sair aqui e vai vir aqui no transistor. A mesma voltagem aqui ó, que entra vai sair aqui, certo? Só que, a hora que você liga a televisão, que a televisão funciona pessoal, que a televisão está boa, aí essa voltagem aqui ó, no transistor, ela já aumenta bastante, certo? Já se transforma em uma alta voltagem. Aí você já não vai medir mais desse jeito, certo? Você só mede desse jeito que eu estou falando, quando a televisão está com defeito, né? Não está funcionando. Quando o playback está com defeito, ou quando tem algum defeito, aí a voltagem aqui ó, é a mesma. Mas, quando a TV está funcionando, a voltagem aqui é diferente, certo? Aqui no caso ó, no RGB também, também não vai sair os 92 volts. Porque, está desligado aqui também, a voltagem não está entrando aqui, não vai sair nenhuma voltagem aqui. Essas voltagens aqui ó, só saem quando o playback está bom. Quando o playback está bom, você liga a televisão, o playback ele é um transformador. Então, o que que acontece? Ele vai pegar uma voltagem que entra nele, vai transformar em várias voltagens, né? A voltagem que alimenta o horizontal, a voltagem que alimenta o vertical, certo? A voltagem que alimenta o filamento do tubo, os 5 volts. A voltagem do ABL e a voltagem do RGB, certo? Então, são várias voltagens que o playback solta, né? Quando ele está funcionando, quando a televisão liga certinho, certo? O playback libera várias voltagens para vários pontos do circuito, certo? Então, pessoal, como a gente viu, a voltagem já está chegando, normal aqui. O defeito é o playback, vai ter que trocar o playback, certo? Eu fiz esse vídeo para passar para vocês essa dica, né? Que é, tanto faz essa TV Philips, ou uma TV CCE, uma TV LG, ou qualquer marca de televisão. O procedimento aqui, pessoal, é a mesma coisa que eu fiz essa daqui, tá certo? Eu já até fiz alguns vídeos, igual esse mesmo problema aqui. Mas não era com uma Philips, se eu não me engano, era uma outra marca. Mas, enfim, o procedimento é o mesmo, certo? A voltagem tem que entrar na chave, passar pela fonte, no capacitor, sair do capacitor, vir para o transformador, sair do transformador, vir aqui no playback, e do playback, sair para as outras partes do circuito. O procedimento é o mesmo. Todos os TVs com esse defeito, você vai fazer o que eu fiz aqui. O procedimento é o mesmo, você vai eliminando por etapas, né? Até achar a peça com defeito. Que, no caso aqui, a gente achou, né? É o playback que está em curto. A gente vai trocar o playback e o TV vai funcionar, tá certo? Por quê? Porque o curto que a gente tirou, né? Não existe mais outro curto aqui. Então, com certeza, trocando o playback vai resolver o problema. E essas TVs aqui, pessoal, elas dão muito esse defeito. Defeito no playback, certo? Nós vamos, então, fazer a troca dessa peça aqui, olha aqui, ó. Playback. E o aparelho vai funcionar, tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Fica mais essa dica para vocês, né? E para quem está aprendendo, é uma boa dica. Vocês compartilhem aí, né? Deixem aí nos seus computadores aí. Para, na hora que vocês precisar, vocês vejam o vídeo. Não vejam uma vez só, ver várias vezes. Para vocês guardarem na cabeça, né? O procedimento de como fazer, né? Que a voltagem entra e tem que vir aqui. Daqui sair para os outros circuitos, certo? Então, pessoal, fica para vocês aí mais essa dica. O TV Philips. Mais que poderia ser qualquer marca, né? Fiquem todos com Deus. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Alô, pessoal. Tchau.